Vários monstros de cotonete. É bem melhor que os cotonetes gigantes. Uh! Uh! Au! Ah, está na hora! Hora de terminar! Ah, por hoje é só, pessoal. A minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando. Então, até mais! Está na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa. Versão Brasileira Vox Mundi. Versão Brasileira Vox Mundi.